Fala galera beleza hoje eu tenho um pera aí é para galera beleza quem é que tá falando é o Crash Bandicoot games hoje eu tenho aqui para vocês a parte doido Super Mario Bros 3 é eu vou fazer a série do Crash e do Super Mario Bros 3 então esquece de deixar um like se inscrever no canal ativar o seno para receber todos os vídeos novos para jogar atina não vou falar nada só isso que eu vou falar não vou falar nada na dica nadinha de nada E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau